Para você, quando Maria jogou, quando Maria jogou aquele quinto lá, enxugou o cabelo, enxugou os próprios pés, o meu próprio cabelo, eu quero dar para você dentro daquela casa, para você em tudo, se você crer, ainda que esteja morto, viverá, ainda que esteja morto, eu vou ressuscitar, porque eu sou Deus. Jesus falou isso, amado. Se você crer, eu vou ressuscitar o teu irmão. Mas se você crer, aí o problema é seu. Mas a Bíblia diz que chegando lá, chegando em Bretanha, a Bíblia diz que naquele sepulcro, a Bíblia diz que o Senhor pergunta, aonde que está Maria? E ela falou, ai Maria ficou lá, então vai chamar o teu irmão. Olha só, vai chamar a tua irmã. E a Bíblia diz que ela vai chamar a tua irmã. E Jesus continuou indo para o lado do sepulcro, aonde que lado estava agora? Aonde que lá estava sendo putado? E de repente, encontra Maria. Encontra Maria. E Maria, da mesma forma, falou para Jesus. Olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia, aleluia Jesus. O meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que, e o mais interessante que eu disse, olha essa passagem hoje, né? Porque o pastor, e o que não é pastor, que seja o Senhor, ele tem que estar sempre encaixado na Bíblia. Ele tem que estar sempre orando para ele ficar, sabe por quê? Porque o que é que ele achar? Que não orar, que não orar a Bíblia, ele vai estar com a mente macia. E a Bíblia diz que em vez de fazer, eu preciso de quem? Do Satanás. Tem os que estão encaixados o tempo inteiro. E a Bíblia diz que ele, a Bíblia diz que quando ele falou dessa forma, né? A Bíblia diz que quando a Maria, enquanto Jesus, já foi, já deu aquele abraço. E aquela abraço, ela chorou. A Bíblia diz que ela chorou, e o Senhor também chorou. Sabe por quê? Porque o Senhor falou assim, olha, o cérebro, o Lázaro já não é mais meu cérebro. Ele é meu amigo. Então, o amigo é mais profundo. O amigo, o que você sentir, se você é meu amigo, eu vou sentir também. A mesma dor que você tem, eu não tenho também. É a mesma dor. O mesmo sentimento eu não tenho. Porque o amigo já é mais acima do que o cérebro. E a Bíblia diz que ela chorou, o Senhor chorou. Mas a Bíblia diz que aquela multidão, o judeu tudo atrás, o discípulo atrás também do próprio Jesus. A multidão de judeu atrás. E a Bíblia diz que o Senhor se fala, fala como a Marta, aonde, aonde colocaram? Falou para a Maria, aonde colocaram? Maria falou, ó Senhor, está ali, vamos lá. E levai todo mundo atrás dele. E quando chegou lá, a Bíblia diz que o Senhor falou assim, pai, eu não estou fazendo isso para que eu venha me glorificar para os homens. Mas eu faço isso. Porque todo poder eu só tenho me dado nas minhas mãos. Todo poder eu só tenho dado nas minhas mãos. E não faço isso para mim, vamos olhar. Mas eu faço isso porque o Senhor me deu o poder em minhas mãos. E sei, e sei para o Senhor, me deu o poder e sei que isso traz mais de cumprir. E a Bíblia diz que o Senhor levou suas mãos. E falou para ele, levou suas mãos e depois ele falou, Marta, tira a pedra. Tira a pedra. E a Bíblia diz que Marta falou, Senhor, mas não cheira mal, já faz quatro dias. Mas eu já não falei para você que tirasse a pedra. Tira a pedra. E a Bíblia diz que o Senhor está do lado, saia para fora. E o mais interessante que a Bíblia diz que, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que, o próprio Senhor estava junto com Marta e Maria, na frente, na própria boca, no próprio cedro ali. E a Bíblia diz que quando ele foi lá, saiu para fora, o lado se moveu, o todo enfaixado levantou. E a Bíblia diz que Marta e Maria vai tirar, Jesus falou, agora tira a faixa da cabeça dele. Ele vai lá, tira todas as coisas que estavam enfaixadas na cabeça dele e deu um abraço ali. Eu quero falar para você nesta noite, ó, tudo que é impossível que você acha que Deus não vai fazer nesta noite, Deus já fez, vai fazer para você. Aleluia! Porque as vezes é a tristeza de Marta e Maria, mas o Senhor deu termos lá naquele lugar. E naquele lugar, Deus trabalhou para nós, que se você crer, você verá a glória de Deus. E a Bíblia diz que Ele ressuscitou, Ele reivindicou lá, naquele lugar, naquele lugar. E a Bíblia diz que naquele momento, ela começa a acreditar, não que estava impossível, mas não possível. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, eu quero falar para vocês que ali era um momento de tristeza. Mas no momento de tristeza, meus pastores, virou alegria. O momento de tristeza de Marta e Maria virou alegria, porque não é fácil você perdão, irmão, não é fácil você estar convivendo e repitou a sua vida. O meu irmão estava comigo, até o outro estava comigo hoje, ele já partiu, não vejo mais. Eu não vejo mais. É uma coisa que, como é que eu vou ver agora? Mas o que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor? Até aqui Deus mandou eu falar. Aí eu já não falo mais, eu quero só adorar também. Glória a Deus! Eu vou sempre me abandonar, eu quero só adorar o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Como uma costa, anseia por água, como terra seca, pescina da chuva, meu coração tem sede de ti, sem ver o nome é Deus. Aleluia! Senhor, Senhor, derrama a chuva neste lugar Encontre o Cristo, Senhor, que muda o meu coração Faz chover, Senhor, derrama a chuva neste lugar Encontre o Cristo, Senhor, que muda o meu coração Faz chover Faz chover Glória a Deus Você que veio para dar a força Você que veio para glorificar a sua força Você que veio para dar uma distribuição Essa é a verdade que você é Você tem que o poder dele Glória a Deus Vai chover, Senhor, Senhor, Senhor Derrama a chuva neste lugar Encontre o Cristo, Senhor, que muda o meu coração Faz chover, 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 Senhor, que muda o meu coração Eu não mereço nada do Senhor Ele merece, eu não mereço nada Mas o Senhor merece Porque você vem aqui Vai glorificar o rei dos reis E o rei dos reis é o Senhor E é Ele que está neste lugar E a senhora agradeça a Ele uma oportunidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia, Glória a Jesus Amados irmãos Glória a Deus Eu quero apresentar Para a igreja Nossa amada irmã Conceição Glória a Jesus E Deus usou ela Para nos levar Ali naquele lar Da casa da irmã Cícera Onde a Cícera Tinha uma filha Que está com um pequeno problema Pequeno, pequeno demais Jesus está no controle daquele pequeno problema E Deus tem abençoado Aquela obra E nós estamos nessa missão A igreja Glória a Deus Eu louvo a Deus que os irmãos estiveram ali conosco Nessa quinta-feira Conheceu ali Aquele lar E nada é impossível Para o Senhor Já foi dito aqui E eu quero apresentar E eu quero apresentar a nossa amada irmã Conceição E ela também vai estar louvando o Senhor Ela está com oportunidade Que o Espírito Santo Colocar Deixa Deus usar Pode ficar de pé Vamos dar um bem-vindo para ela Vamos Seja repinta Em nome do Senhor Jesus Jesus te ama E nós também Glória a Deus Deus Glória a Deus Glória a Deus Boa noite Glória a Deus Chama-te meu Senhor Glória a Deus Ser feliz por te adorar Meu viver ser um compás Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Adorador que canta um grande amor Glória a Deus Ao mundo com vozes de louvor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vou falar Jesus te amo Glória a Deus Eu sempre com os anjos cantarei Bendito Cristo Rei dos reis Glória a Deus Aleluia Senhor Aleluia Deus Hoje a busca não existe mais O motivo do louvor Achei Feliz por te adorar Meu viver ser um compás Adorador que canta um grande amor Adorador que canta um grande amor Ao mundo com vozes de louvor Aleluia Deus Vou falar Jesus te amo Aleluia Pra sempre com os anjos cantarei Bendito Cristo Bendito Cristo Rei dos reis Adorador que canta um grande amor Adorador que canta um grande amor Natalutui Aleluia Deus Aleluia Deus As palmas logo ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Galera Glória a Deus Minha vem Galera Glória a Deus Glória a Deus Großes Clair Com alegria É muita alegria Bebe Muito alegre Glória a Deus Estou muito alegre pela lenda dos irmãos que estão aqui conosco Glória a Deus Além da irmã Cícera, também está o pastor Teodoro, a sua esposa Joselaine e a sua amana, nossa irmã Neusa. Glória a Deus. Vamos dar um bem-vindo para essa família? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e nós também. Nosso presbítero Renato já todo mundo conhece, mas quem não conhece vai conhecer. Vamos dar um bem-vindo para o presbítero Renato. Vamos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje eu vou dar uma distribuída aqui no culto dos irmãos que vieram cooperar conosco. Mas as irmãs vão louvar todas juntas aí, tá bom? Tá? Vai se unir aí e a diaconisa irmã Ruth vai preparar um louvor para as irmãs se ajuntarem e louvar todas juntas em nome de Jesus. E também aqui eu quero dar uma oportunidade para o presbítero Renato para ele falar algo do Senhor em nome de Jesus. E logo mais nós vamos ouvir uma porção da palavra com o pastor Teodoro. Amém? Amém, pastor Teodoro? Glória a Deus. Jesus é bom. Então, depois do presbítero Renato, a nossa irmã Deus a louvando ao Senhor. Amém, irmã Deus? Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar um pouco de Deus, sua gloriosa parte de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeste nesta noite. Agradeço ao meu pastor. Amém. Pastor Paulo Guerra. Conheço de longa data. É uma benção de Deus. Aprendi muito que este homem, né? Glória a Deus pela vida dele. Tenho certeza que o Senhor vai honrar muito neste lugar. Amém. E sou grato a Deus. Porque sempre, mesmo quando eu fiquei um pouco afastado, sempre ele mandava um convite. Vem cá, vem cá. Vem fazer uma visita. Eu não infligo a Deus pela vida dele, pela vida da esposa. Amém. Que Deus sempre tem honrado, desde o Nova Esperança, né? Nova Esperança. Onde que eu conheci ele ali com a bênção de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor. Ele tem um amor enorme pelas almas, né? Glória a Deus. Pelo trabalho. Aquilo que colocar na mão dele lhe faz com carinho. E isso é muito gratificante. Se eu me alegro com isso, imagine Deus. Aleluia. Sem perca de tempos. Abre as vossas, Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. No seu capítulo de número 5. Glória a Deus. E o seu versículo de número 25. Uma palavra bem conhecida, né? Creio que todos conhecem essa palavra. A palavra do Senhor colocaram no meu coração nesta noite. E eu quero compartilhar com a igreja. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo 5, no seu verso de número 25. Que diz assim. Vamos no 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quando tinha. E nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E agora, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se então somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se ele estancou a fonte de sangue e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus conheceu que a virtude de si mesmo saída voltou-se para a multidão e disse. Quem me tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta. E diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso o fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Aproximou-se e prostou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e segurada deste mal. Glória a Deus. Aqui uma palavra bem... É uma fonte, uma fonte imesplotante. Eu li aqui sua parte da mulher, a qual o Senhor colocou no meu coração. A mulher que diz a Bíblia que era bem financeiramente. É uma mulher que tinha recursos financeiros. Mas, porém, não servia ao Senhor. Mas, diz a Bíblia que uma doença, a qual começou a contaminar ela. Que é um fluxo de sangue, uma hemorragia. A qual o período de uma mulher normal é sete dias. Porém, essa mulher já estava ultrapassada. Já fazia doze anos. E, naquela época, as pessoas não podiam encostar perto de uma mulher. A qual o período, se passasse no período de sete dias. A qual, se tocasse nela, se transformava em pulo também. E tinha que se lavar. E se eles ficassem separados. Onde fala em Levítico, capítulo 15, no verso 25 em diante. Sabemos que aquela mulher, enquanto ela tinha recurso, ela tinha médico à tua disposição. Enquanto ela tinha recurso, tinha pessoas ali para tentar tirar o dinheiro dela. Porque a cura só vinha do Criador. Só vinha de Deus. Só vinha de Jesus Cristo de Nazaré. Mas, ainda, ela não conhecia Jesus. Mas, a Bíblia fala que ela gastara todos os seus haveres com os médicos. E nada resolvia. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? O Senhor está falando, eu vou acrescentar fé nesta noite. Para o meu povo não sofrer nesta terra. Sabe por quê? Porque, enquanto aquela mulher tinha gente, tinha pessoas iludindo ela. Tirando o foco. Tirando o foco de Jesus. Muitas das vezes, nós não precisamos perder os nossos pés materiais para chegar até Jesus. Pelo contrário, quando Jesus nos dá, nós temos que ensar a mesma intensidade. Pulsando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Porém, aquela mulher tinha dinheiro. E nada resolviu seu problema. Acabaram seu dinheiro. Ela foi rejeitada. Foi excluída. Porque acabou seu dinheiro. Porque nesta terra, hoje em dia, o que você vai é o que você tem. Mas nesta noite, nós temos que ter a presença. A presença de Deus. A voz está na minha e na tua vida. A voz está na minha e na tua vida. A voz está na minha e na tua fé. A voz faz-nos caminhar. Próxima a presença do Senhor. E diz a minha que aquela mulher, ela ouviu o falar de Jesus. Sabia que quando nós abrimos a nossa boca, vai falar de Jesus. Há uma pessoa, não é irmão. É uma semente plantada. É a fé que vai ser estimulada naquela vida. Porém, aquela mulher olhou. Ela ouviu falar de Jesus. Que cura, que transforma, que libera. É da letra pra morar no céu. Aquela mulher, ela determinou algo. Ela sabia que olhando pra Jesus, tinha uma grande multidão. Ali com Jesus, apertando Jesus. Muita nós em Jesus, não tá atrás de multidão. Porque multidão só vai pra saber, pra ver o que tá acontecendo. Jesus, ele tem aqueles que é poucos. Mas é fiel. Mas vai pra tocar. Pra tirar virtude. Pra tirar pressa. O Senhor vai te chamar a atenção dele. Porque aquele povo apertava. Mas nada saia de Jesus. Sabe o que Jesus está falando nesta noite? Sabe a atenção dele. Porque faz sair virtude. Tem cura. Tem fé. A maldade é uma séria. Ele tem cura pra tua casa. Pra tua família. Ela mantinha demais. O Senhor vai ter virtude. Se aprocede-lhe com fé. Com determinação. Porque diz a vida daquela mulher. Quando chegou. Quando falou de Jesus pra ela. Ela olhou. E sabia que tinha um grande obstáculo. Tinha dificuldades. Tinha dificuldades de chegar até Jesus. Por aquela tempo. Por aquela tempo. Ela tem aquela enfermidade. Mas ela olhou com fé. Com aquela palavra que foi semeada no coração. Ela olhou. E falou. Se eu somente tocar na orla de Jesus. Eu serei curada. Sabe o que o Senhor está falando nesta noite? Determina a tua cura. Determina a tua vitória. Determina a bênção. Porque o Senhor está aumentando fé nesta noite. Eu cheio com confinição. Com coragem. Com paz. Porque sermos o Deus. A qual tudo pode nesta noite. Amém. A qual tudo pode nesta noite. Amém. O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Servimos o Deus. A qual tudo pode. Temos que acreditar. Ter convicção. Do Deus a qual nós servimos. Que pode mudar. Que pode curar. Que pode transformar. Esse é o Deus. Deus. Essa mulher foi curada. Antes mesmo dela chegar. Porque ela consertou somente. Mesmo sabendo as dificuldades. Sabe o que o Senhor está falando? Vai ter dificuldade. Vai ter barreira. A mão do arava saio. Vai ter paraços. Mas se ter terminado o teu coração. Tu vai até o fim e chega. E o meu nome é glorificado na tua vida. Jesus Senhor. Deus é certo. E eu agradeço a oportunidade de nós. As palmas novas a você fez. Jesus está na casa. Está na minha vida. Está na sua vida. Tem lugar cada dia a mais. Irmã Neusa. Vem louvar. Adorar ao nosso Deus. Aleluia. Oh Jesus tremendo. Tem cura nessa noite. Tem libertação. Aleluia. Deus está trabalhando. Tome posse. Glória a Jesus. Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Só lhe rei com a paz do Senhor. Amém. Amém. Amém Jesus. Aleluia. Deus é certo. Aleluia. Eu vou. cantar um louvor. Se você não souber, me ajude. Glória a Deus. Aleluia, rei. Glória. Para o filho do Deus. Aleluia a Jesus. Santo. Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, rei. Oh glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia Jesus, glória a Deus A unção de Deus é algo Pra capacitar Faz o fraco ficar forte Desafia a própria voz Quando na batalha está Qualquer coisa se enjava Corais não te envenençam Uma queixada mata mil Uma capa abre o rio Aleluia Deus! Pode orar? Maravilhoso Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! A unção de Deus é algo Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! Mas o fraco fica forte Desafia a própria voz Quando na batalha está Quando na batalha está Aleluia Deus! Aleluia Deus! Qualquer coisa vira a paz As mãos de Deus? Aleluia Deus! Aleluia Deus! Aleluia Deus! A unção de Deus é algo A unção de Deus é algo Aleluia Deus! Aleluia Deus! E brindar a capacidade Aleluia Deus! Aleluia Deus! Faz o fraco ficar forte Desafia a própria voz Quando na batalha está Qualquer coisa vira a paz Aleluia Deus! Mas não diga em tensão Amém! Amém! Uma fechada no atalho Uma capa abriu Assim foi o rio Jordão Maravilha Deus! Uma fechada vira a paz Com trombeta derraba E as muralhas vêm ao chão É na unção divina Que você passa por cima Que ninguém vai Que aonde você chega Que a diferença faz Você canta Você fala Não vai te dar É na unção divina Que a vida chega E a vida chega E a vida que se levantar Mesmo que isso É só mesmo Começa a gritar E Deus O nosso forte É a cadeia É na unção É na unção Que se encontra com a cor É na unção É na unção Que nunca é o fim Em nome de Jesus Você está Amém! 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 É na unção divina que você passa por cima de mim que vai E a última terceira diferença vai Você canta, você fala, Deus não exume raio É na unção divina que você chega e externa que você levanta Mesmo que esteja perto, vamos executar Que Deus manda mais o corpo e a cadeia É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido, vem e nunca é vencido Em nome de Jesus, você sabe É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido, vem e nunca é vencido Em nome de Jesus, você sabe É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido é esse, nunca é vencido Em nome de Jesus, você está ungido É nome só, é nome só que sempre tem É nome só, é nome só que sempre tem que ser Quem é um sinto é esse, quem não é um sinto Em nome de Jesus, vocês estão sinto Em nome de Jesus, vocês estão sinto Jaimado Senhor, glória a Deus Glória a Deus, Aleluia É Deus glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus A diaconisa José Blaine Está com oportunidade Louvado seja Deus Logo em seguida, as irmãs Todas juntas, louvando Nosso Deus, para a glória a Deus Glória a Deus Santo de Israel Como vem a igreja, papai, Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está pensando uma palavra que se encontra em Jeremias Primeiro Eita Deus Glória 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 a mim a palavra do Senhor, dizendo que eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja fica a banda do norte, e disse ao Senhor do norte, descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu, concorvado todas as famílias, nos reis do norte, digo ao Senhor e virão a cada um com uma porta do seu tronco, entrará ao seu muro, em todo o redor, quando for gratificado, educado. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu estava dando uma palavra ali, né, que Jeremias, falava sobre, quando Jeremias falou para Deus, Senhor, eu sou muito uma criança, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas Jesus falou para Jeremias, desse jeito, eu coloco a palavra na tua boca, porque quem usa, quem está passiva é o Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia! E Jesus falou para ele, antes de eu te informasse para o vento da tua mãe, eu já te conhecia. Aleluia! O Senhor não conhece, Deus os ventos da nossa mãe. Aleluia! Aleluia! Ah, eu não sei falar, eu não sei... Quando você fala, você vai falar com... Jesus te ama. Jesus nem tem honra na tua vida. Você vai falar do amor de Jesus para aquela pessoa. É graça que planta quando a gente, né? Pode estar aqui falando de Jesus para aquelas pessoas que necessitam. Eu vou louvar o Senhor. Amém? Amém, Jesus. No louvor da irmã, vamos ofertar para a glória do Deus. Vamos ofertar com alegria. Eu adoro a atidão, porque é o Senhor que tem te abençoado. É o Senhor que tem te dado condições de fazer esse ato de amor em nome de Jesus. Glória a Deus, eu sei que Deus te diz, mas faça esse ato também pela glória de Deus. Jesus, que é... Aleluia. Adoro, maravilhoso. Adoro, maravilhoso. Adoro, maravilhoso. E aí, vem, 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 vem Aleluia! 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 Procurar e não achar uma saída é tão sofrido ver alguém perder a vida o desespero toma conta do coração Aleluia! 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 Se chamar a exceção não recolhida Ele será viver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Se foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E o atajo morreu Na terra como a primíria Já não existia Uma esperança, uma solução Se foi ele quem falou Que ele ia na vida E a ressurreição Quando ele disse de mar Mas vai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele esteja com a mão Quando já não tem saída Quando a morte vem se abriga Ele ainda tem a solução Quando a morte vem se abriga Quando a morte vem se abriga Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz crescer Se ele é o teu amigo O teu nome é o teu nome O teu nome é escrito Se foi ele quem apareceu Se foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E o atajo morreu Na terra como a primíria Já não existia Uma esperança Uma esperança Uma esperança é uma solução Se foi ele quem apareceu E ele quem apareceu E ele quem apareceu E a ressurreição E a ressurreição Quando ele disse de mar E o teu nome é 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 As irmãs vêm ao nosso Senhor todas juntas, em nome de Jesus. Glória a Deus! É, meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe! Pra te orar, pra te adorar E em santidade eu vou viver Em todo o tempo, pois sou teu perigo Deus te abençoe, a glória e a glória Deus te abençoe, me maltrato Deus te abençoe, ó Deus te abençoe Deus te abençoe, ó Senhor Deus te abençoe, ó Senhor Eu quero ser santo, 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 como santo é o Senhor Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és o Senhor Amém, glória a Deus, eita glória Ah, por mais que a neve, eu quero ser Pra te honrar, pra te agradar Minha insantidade eu vou viver Em todo o tempo, pois sou teu tempo Reducido tudo que é puro Reducido minha carne, Reducido o mundo Eu sou subido e incrível, Senhor Eu quero ser santo, santo Santo, santo Como santo é, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Como santo é Como santo é, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Como santo é, Senhor Eu quero ser santo, santo Santo, santo Agora a porção da palavra Estavam ali tudo junto Fazendo a obra do Senhor E Deus Deus preparou novamente Pastor Teodoro está conosco Amém, irmãos? Juntamente com a família E glória E glória a Deus por isso Pastor Teodoro Pastor Teodoro Pastor Teodoro já está com oportunidade E glória a Deus 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 Grória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que diz assim Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sion Que não se avalam, mas permanecem para sempre Assim como os montes em rodas de Jerusalém Assim o Senhor será envolto no seu povo Desde agora e para sempre Amém? Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Vamos lavar um louvor aqui antes de a gente conversar Louvado seja o nome do Senhor Jesus Que diz assim Você foi chamado É um escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus está trabalhando Os teus olhos choram Deus está te moldando Deus não dá a prova Para que não suporta Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus vai te tomar E move montanha Deus faz mais que isso Para te ajudar As vezes o barro é muito amassado Para fazer o vaso Como ele quer Faça tudo isso Chega as duas novas Quem te viu não vai Mas se administrar Esse que é nosso Deus Rei do Universo Nada é impossível Ai o nosso Deus Tudo ele faz Aleluia Aleluia Jesus Louvado seja o nome do Senhor Como ele faz Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aquilo quando chega no limite humano Louvado seja o nome do Senhor Jesus Né Quando nós se encontra Louvado seja Deus Crê que cada um de nós Já passemos por esse momento E muitas vezes nós passa E muitas vezes continuamos passando Né Louvado seja o nome do Senhor Momentos difíceis Muitas das vezes vem as ondas Vem os ventos E tentamos abater De um lado e de outro Louvado seja o nome do Senhor Né Mas Eu ouvi falar aqui Muito de fé Né Louvado seja o nome do Senhor Uma coisa importante Na vida do cristão É a fé Louvado seja o nome do Senhor Jesus Quando Pedro desce do barco Quando Pedro desceu do barco Louvado seja o nome do Senhor Todo mundo conhece a história Louvado seja o nome do Senhor Da grande tempestade Né Que iria assolar aquele barco ali Com eles dentro Louvado seja o nome do Senhor Mas ali naquele momento Ele naquele grande desespero Né Me diga uma coisa O que você pensa no grande desespero Né O que nós pensamos Muitas das vezes Quando o vento sopra Pesado Né Quando bate o vento Tenta nos assolar De um lado e para o outro Muitas das vezes Nós ficamos apavorados Muitas das vezes Não pensamos Nem lembramos Muitas das vezes Que o Senhor Está por perto Louvado seja o nome do Senhor Jesus Mas o que que acontece Acontece isso Louvado seja Deus Que naquele momento Aparece alguém Quem era esse alguém Jesus Vindo por cima das águas Jesus veio por cima das águas Mas eles se apavoraram mais ainda Né Aí já não era mais Quais a onda Já não era mais ali A tempestade Mas eles falaram assim Falou o que que é Ali tem um fantasma Vem um fantasma ali Que encontra nós Né Aí Jesus se aproxima mais Começou a se aproximar Se aproximar E ele daquele desespero Foi um fantasma O outro fala um elo O outro fala que era Mas o que que acontece Ele falou assim Não temas Jesus falar Sou eu Louvado seja o nome do Senhor Mas Pedro ali Fala assim Senhor tu e se és tu Deixa que eu vá até aqui Louvado seja o nome do Senhor Jesus E naquele momento Né O Senhor falou assim Vem Louvado seja Deus Pedro desce do barco Pedro anda por cima da água Pedro vai de encontro a Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus E quando chega naquele momento Louvado seja Deus A chegar próximo a Jesus Diz a palavra Que bate o vento oriental Na face dele E ele olha Que quando ele olha Né Ele viu ainda as ondas subindo Ele viu o vento ainda soprando Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor E o que que acontece Lá vai Pedro Pera cedo Pedro começou a sucumbir sobre a água Louvado seja o nome do Senhor Entra um desespero Louvado seja Deus Fé de socorro novamente Para o mestre Louvado seja o nome do Senhor Jesus Chega até ele Né Segura e segura na mão dele Puxa para cima E olha para ele E fala assim Homem de pequena fé Porque tu duvidaste Louvado seja o nome do Senhor Né Isso é muito interessante A fé Ela move montanha A fé Muitas das vezes nós falamos Mas muitas das vezes Nós não sabemos o poder que ela tem Louvado seja o nome do Senhor Mas Jesus Quis nos ensinar isso a todo tempo O poder da fé Ele falou Se a fé Se nós tiver fé Com um grãozinho de mostarda Né Que é o mais pequeno Grão É o grão de mostarda É o mais pequenininho Louvado seja o nome do Senhor Mas quando você planta ele Junto com as outras altaliças Ele é aquele que nasce primeiro Louvado seja o nome do Senhor Jesus Pois é interessante Louvado seja Deus Ele fala Se tiver fé com um grãozinho de mostarda Você vai falar para aquele monte Arranca que vai para o meio do mar E o fim se obedecerá Isso é fé Louvado seja o nome do Senhor E Jesus é todo o tempo Quis nos ensinar isso O poder da fé Temos que ter fé Louvado seja o nome do Senhor No meio das diversidades No meio das tempestades Louvado seja o nome do Senhor Jesus Né E cramar pelo nome do Senhor E nunca esquecer Está ventando O vento está forte Né A onda está subindo O negócio está feio Mas o Senhor está conosco O que é que o Senhor falou assim Eu não vou deixar vocês Olvam Sempre estarei com vocês Louvado seja o nome do Senhor Jesus Sempre Ele está conosco A montada das vezes Vem aquele medo Né Vem aquele medo O medo Ele destrói Meu irmão O medo Ele destrói Se Davi tivesse medo Davi ia ser morto pela espada De golinhas Mas Davi não teve medo Davi teve fé Louvado seja o nome do Senhor Davi teve confiança Louvado seja Deus No Senhor Aí falou assim Peraí Você está desafiando Nosso Deus Você veio com nós Para nós Louvado seja Deus Né Com escudo Com lança Mas eu porém Vou para ti No nome do Senhor Nos exércitos Louvado seja o nome do Senhor E ali lança-se uma pedra Uma pedra certeira Louvado seja o nome do Senhor Foi a conta do gigante Vim ao chão Louvado seja o nome do Senhor E muitas das vezes Né E vem O negócio quer derrubar Quer arrasteira E quer humilhar E quer fazer isso E quer fazer aquilo Mas quando nós tomamos Uma atitude também Eu falo para você Né Ele bate Retirada Rápido Louvado seja o nome do Senhor Não fica Louvado seja o nome do Senhor Né E quando você tem essa atitude A atitude da fé A confiança Sabemos que nós Não podemos Mas o nosso Deus pode Né Saber que eu não sou só Eu não sou sozinho Eu não sou óbvio Eu tenho um pai Você tem um pai Você tem alguém Que você pode clamar Ah O inimigo está Querendo me pisar Está querendo me humilhar Está querendo fazer isso e aquilo Outro comigo Está querendo me derrotar Eu tenho um pai Eu vou falar com ele É Eu sou assim Não Louvado seja o nome do Senhor Quando a coisa começa a ficar bravo Está bravo é Está bom Aí eu gosto de sair Pelas voltas da madruga Né Eu não tenho esse negócio De falar muito Louvado seja o nome do Senhor Eu não gosto de Orar muito Falar muito Assim Estender muito Porque Jesus falou assim Poucas palavras É poucas palavras Elas são as palavras Corretas Deus ele responde Louvado seja o nome do Senhor E aquela lá Que você vai lá E entra no seu Oculto com Deus É essa É essa daí É a oração poderosa Né Você vai falar Ninguém vai saber Louvado seja o nome do Senhor Né Então você vê que o inimigo Ele cai por terra E você vai ver Que as coisas começam a acontecer E seus olhos começam a vir assim Eu dou risada Tem hora que eu dou risada assim Porque eu vejo Trabalhar de Deus Eu vejo Deus trabalhando Eu dou risada Mas é uma risada De alegria Porque eu estou vendo Deus trabalhando Aleluia De grande forma Louvado seja o nome do Senhor Mas a palavra O que é confiar no Senhor Falar assim A fé em Deus Faz segurança Traz segurança Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se avala Mas permanece para sempre Assim como os montes É a roda de Jerusalém Assim o Senhor Estará em volta do seu povo Desde agora e para sempre Louvado seja o nome do Senhor Aqui está falando Aqueles que confiam no Senhor Aqueles que confiam Louvado seja o nome do Senhor A palavra também fala assim O maldito é o homem que confia É outro homem Que faz a sua carne no seu braço E se aparta do seu coração no Senhor Né Que confia Não eu posso Não eu vou lá porque faço Não Não faz Louvado seja o nome do Senhor Não faz Se nós não tivermos Deus na nossa vida Não faz O Senhor Ele falou assim Sem mim Nada podeis fazer Disse Jesus Sem mim Nós temos que ir até Jesus Temos que cramar Jesus Falar Senhor Não sou eu Mas se o Senhor Louvado seja Deus É que faz Se o Senhor Eu vou fazer o culto Num lá Louvado seja o nome do Senhor Senhor vai diante de mim Senhor já vai abrindo o caminho Já vai trabalhando Naquele coração Louvado seja o nome do Senhor Quando você Chega lá A coisa já está apaziguada Louvado seja o nome do Senhor Obrigado Já vai apaziguar O negócio Louvado seja Deus Agora você É um instrumento que deu lá Louvado seja o nome do Senhor Hoje a paz Que eu estava falando até Né Com o nosso irmão Renato Aqui Eu estava falando com ele Louvado seja Deus E né Deus colocou alguém Eu tenho certeza disso Que Deus coloque alguém No meu caminho Louvado seja o nome do Senhor Eu falei Um dia desse ano Eu estava falando assim Eu falei Mas peraí E a alma né O mundo está se pintando Cadê a alma Cadê a alma né Ganha uma honra Para o Senhor Tem que ganhar a alma E Deus coloca um rapaz Lá no meu serviço Onde eu estou trabalhando Louvado seja Deus Olha Deus foi por isso por lá Louvado seja Deus Mas eu aproveitei aquele momento Para me poder assamiar Colocar uma sementezinha No coração dele Eu aproveitei o momento Né Porque o Senhor Ele fala o que Se nós tivermos aquele momento E não falar dele Ele fala assim Se ele sair dali E chegar a perecer Você dá uma conta O sangue dele Cairá sobre você Então o negócio é estreito Às vezes Deus coloca alguém Afrito Né Numa turbulência Danada diante de você E a multa das vezes Nós não falamos nada de Jesus Louvado seja o nome do Senhor E eu aproveitei aquele momento Eu falei Não, não tem como Eu falei Deus está colocando Esse rapaz na minha frente Eu não posso deixar passar E sentei com ele Lá em coisas Ele me agitava E falei Eu conversando com ele Ele falou assim Eu senti vontade De ir até para a igreja agora Louvado seja o nome do Senhor Né E o que é que acontece Nós se identificamos Né E eu falei para ele Eu falei Não vou deixar você cara Não vou deixar você Eu vou atrás de você Louvado seja o nome do Senhor Não sei se quanto tempo Você vai ficar no serviço Você vai ficar no serviço Mas eu quero te localizar Quero saber onde é tua cara Louvado seja Deus Ele deu um telefonema E falou assim Eu estou com pobre em mim Aqui no negócio Aqui no telhado Aqui em casa Tudo que estava Para arrumar Mas não tenho muita experiência Com isso Né E queria saber Se você poderia me ajudar Eu falei assim Falei pronto O caminho está se abrindo Está se abrindo Porque ele está pensando No telhado Eu estou pensando Na alma Está pensando no telhado O telhado é fácil O telhado é fácil Para fazer Agora a alma É difícil de ganhar Louvado seja o nome do Senhor Então eu não posso perder Essa oportunidade Vou lá ajudar ele sim Eu falei Pode abrir O dia Que eu vou estar lá com você Eu quero saber Do endereço dele Falei para o pastor dele Também Mostrei até a foto dele Para o pastor dele Um rapaz sofrido Perdeu a esposa Perdeu o pai Logo em seguida Né Teve uma turbulência danada Teve também preso Entendeu Então imagina só Uma vida dessa Né Mas Jesus Ele dá a oportunidade Jesus ele ama todos Todo aquele que Jesus fala assim Todo aquele que vinha a mim De maneira alguma Nós saírem fora Louvado seja o nome do Senhor Jesus E assim como estão os montes A roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta Do seu povo Aleluia Aí Jesus olha Para os montes Jesus olha para os montes E ali ensina o seu povo Ensina o seu discípulo Você está Louvado seja o nome do Senhor Jesus gostava de ensinar E ali o que acontece Diz aqui em Salmo Que assim como esses montes Eles estão em volta Ele está lá Isso aqui não é uma brincadeira Isso aqui está lá Vai lá em Jerusalém E você vai ver Os montes em volta De Jerusalém Aleluia Os montes das Oliveiras E assim vai Né Então Os montes Estão todos lá em volta Então Olha e fala Assim como esses montes Estão em volta De Jerusalém Assim o Senhor Está em volta Do seu povo Aleluia É assim Quer dizer Que todo o tempo Deus está conosco Todo o tempo Meu irmão Louvado seja o nome do Senhor Não deixa a adversidade Não te amater Não deixa Alguma coisa Vem soprar no teu ouvido E falar Não olha aí Você não é o crente Você não vai para a igreja Todo dia Né E por que está acontecendo Isso com você Aleluia Por que você está passando Por isso Né Isso não é voz De Espírito Santo Isso é voz De um adversário Soprando Né É voz de um adversário Soprando Atacando Né Queremos colocar O nosso Deus Para baixo Né Mas Aquele que confia Aquele que conhece Aquele que tem o prazer Louvado seja o nome do Senhor De ter essa presença Com ele Jamais Jamais Ele vai dar ouvido a isso Louvado seja o nome do Senhor Jesus falou assim Ó As minhas ovelhas Me conhecem E eu conheço As minhas ovelhas Eu conheço elas Louvado seja o nome do Senhor Doutor acha que Jesus não te conhece Jesus ele te conhece Põe o tempo Louvado seja o nome do Senhor Agora eu tenho que conhecer A voz dele A voz do meu pastor Eu tenho que conhecer Ele fala assim Quando eu chamo Elas vêm Louvado seja o nome do Senhor Mas quando vem um estranho E chama Elas não vão Por que? Porque ela conhece a voz do estranho Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então quando o inimigo Vier soprar Nos ouvindo Isso aqui no outro Não vá Não vá Não dê ouvido Não dê atenção Louvado seja o nome do Senhor Sabe por que? Porque você sabe Terceir Né? O que é de Deus E o que não é de Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus E fala assim Porque O centro da O centro da Impiedade Não permanecerá Sobre a sorte do justo Para que o justo Não estenda a sua mão Para a iniquidade Faz bem o Senhor Aos bons E os que São retos de coração Louvado seja o nome do Senhor Quando aquele que se Desiam para Os seus caminhos Torpulosos Levá-los Levá-los A Um Senhor Com os que Praticam a maldade Paz Haverá Sobre Israel Louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus Ele traz Louvado seja o nome do Senhor Né? Uma confiança A cada dia Na minha vida Na tua vida Louvado seja Deus Para que eu possa A cada dia A confiar E a conhecer Querer Ter desejo de conhecer A esse Deus A cada dia Louvado seja o nome do Senhor É bom conhecer o Senhor É bom conhecer Você Goste de ansiedade Aquela ansiedade Mas voltada para Deus Louvado seja o nome do Senhor Né? Se o homem tiver ansiedade Mas que seja para Deus Para buscar o Senhor Seja voltada para o Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus Né irmão? E eu sou grato Louvado seja Deus Eu sou grato Muito mesmo Da onde Deus me tirou Não tem que não É para dizer que eu não passo Com o vento Passo com o vento Passo com o vento Já passei com o vento Que nossa Misericórdia Sabe Que até os cabelo Da cabeça Acho que alguns Caiu nessa época Alguns saíram Caiu aí também Né? Coisas que Misericórdia Sabe que você fala assim Olha eu vou Vou sair Vou largar tudo E Você está entendendo? Vou embora Mas quando eu lembro Mas quando eu lembro Da onde ele me tirou Falei não Eu não consigo Eu falo diante dos irmãos Eu não consigo mais ir para fora Aleluia Eu não consigo Não adianta O inimigo já tentou de várias formas na minha vida De várias formas para me derrubar Várias formas Mas todavia o Senhor Ele tem me fortalecido Glória a Deus Todavia o Senhor tem me fortalecido Aleluia a Deus Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Né? E assim É na minha vida Assim é na tua vida E assim nós vamos Dia a dia Louvado seja o nome do Senhor Não desista Daquilo que Deus tem para você Aleluia a Deus Né? Não desista Se Deus prometeu Ele vai cumprir No tempo determinado Na hora certa No momento certo Você pode ter certeza Né? Tudo que aconteceu na minha vida Não vou estender mais Já estou finalizando Mas quero dizer isso para os irmãos Tudo que aconteceu na minha vida Eu falei um dia Eu sempre falei um dia Falei para o Senhor Antes de eu chegar a ser Né? Chegar no A ser pastor Louvado seja Deus Antes de chegar Eu estou com um varão Debaixo de um pé de ave E estava escuro Nunca conheço esse varão até hoje Né? Mas nós nos saudemos com a voz do Senhor Jesus Ele prega De um lado Eu preguei de um carro E ele é Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Ele paz da sombra da ave E naquele momento Ele falou assim Eis que Deus manda te dizer Que tu serás um pastor E falou isso E eu falei amém E ele seguiu o seu caminho E eu segui o meu Que eu estava vindo para a igreja Louvado seja o nome do Senhor Nunca mais me conheço Esse irmão Não vi a face dele Não copia a face dele Nada E assim Foi de passo a passo De passo a passo Né? Fui Para o presbitero Aqui no No pastor Misael Louvado seja o nome do Senhor Né? E muda a batalha mesmo Ali naquele lugar Lovado seja Deus Mas vencemos em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus E de lá para cá Tipo pela coluna Louvado seja o nome do Senhor Jesus O ministério está bem Bem firme Risto também, né? Louvado seja o nome do Senhor Caso que eu ouvi falar Que quando era para levantar alguém O pastor botava Os nomes assim na mão E falava Deus escolha E aconteceu isso um dia lá E Vem um vento Sobrou E só sobrou um Dentro da mão dele Né? Então é um negócio muito certo Eu falei Rapaz, o negócio aí ia ser feio Mas aí eu falei para Deus Eu falei assim Ô Eu não quero Nada Que seja Escolhido pelo homem Eu não quero nada Que seja escolhido pelo homem Né? Muitas das vezes Por algum feio Por alguma ação Que fala Ah, não vou Eu não vou fazer Ah, vou pegar ele Vou fazer o que era assim Eu sempre disse ao Senhor Isso na minha exoração Não quero dessa forma Se for para ser Que seja pela sua vontade Louvado seja o nome do Senhor Então quando foi o mesmo dia Aconteceu na minha vida Não estava nem sabendo de nada E quando eu chego lá Ela estava lá Meu nome lá E pronto E aconteceu Louvado seja Deus Né? Mas tudo falado Tudo profetizado Louvado seja o nome do Senhor Então não tem como correr Louvado seja o nome é só Fazer a obra do Senhor Né? Louvado seja Deus E olha que eu falo assim Senhor Eu estou com a manga da camisa Porque a gente fala assim Regaça a manga, né? Eu estou com a manga da camisa Um pouco comprida Né? Porque a manga da camisa Ela não fica um pouco comprida Significa que eu estou com frio Eu estou meio descansando Alguma coisa Eu estou meio relaxado Eu falei então O que é que acontece? Tem que regaça a manga Né? Porque eu tenho um negócio Eu estava falando Não sei morrer nada Eu tenho um negócio com o campo Né? Deus Eu tenho um negócio com o campo mesmo Louvado seja Deus Né? De ir pelas favelas O dentro de favelas Essas coisas E Deus Não é fala minha Porque Deus me mostra Esse sonho Né? Deus me mostra Esse sonho Louvado seja o nome do Senhor Então tudo aquilo Né? Eu gosto de pediar o Senhor Gosto de direção Para que Deus ainda Estão dando a direção Cheguei até aqui Novamente Louvado seja o nome do Senhor Do ministério aqui Do pastoneiro Louvado seja Deus Eu vou falar uma regraça do Senhor Mas tinha uma coisa comigo Como é que eu vou Sair? Senhor Mas que negócio que é esse? Um dia Deus me mostrou um sonho Saindo da minha casa Chegando até Lá A minha pastora E falei pra ela Falei Tô saindo Né? Vim só falar que tô saindo Vim dar paz Entendeu? Recebi a bênção E tô saindo Isso me deu Me deu um sonho lindo Mesmo assim Passou-se um dia E passou-se os meses Eu fui resistindo Mas depois chegou uma hora Que o negócio estreitou Eu fiquei apavorado Eu comecei a ficar agonhado Dentro de casa Eu comecei a ficar agonhado E passei a noite Sem dormir Eu falei O que que não está acontecendo comigo? Né? Aí eu caí Todo mundo estava dormindo E eu naquela agonia Eu falei Desci lá embaixo E falei assim Senhor O que que está acontecendo comigo? Tu conhece a minha vida Tu conhece o meu coração Né? Me deu uma direção Deu uma direção pra mim Assim que eu falei isso Voltei e fui dormir E já sonhei E já sonhei Iu direto na igreja Do pastor Neio Cheguei lá Na igreja E estava lá o pastor Neio Na igreja E eu fui falar com ele E assim como o Senhor Me mostrou Assim um dia do culto Que teve lá Eu ganhei e fui lá Da mesma forma que Deus Me mostrou Eu fiz Louvado seja o nome do Senhor Né? Eu vim pela direção do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Porque a coisa dura É você sair sem a direção É coisa dura Você sofre Sair sem a direção Você sofre Né? E estou feliz Louvado seja o nome do Senhor Estou muito feliz, né? Estar junto com o Simbal Louvado seja o nome do Senhor Eu creio que A gente vai trabalhar Mas tem um trabalho Para nós trabalharmos juntos aí Né? E eu quero estar envolvido Nessas obras aí Em nome do Senhor Jesus Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra Que eu não vou estender mais Que ele é 8 e 15 Não vou estender mais não, tá? Louvado seja o nome do Senhor Porque se ele começa a falar de Deus Lisericórdia Aí você vai longe Dois horas Aí você estende mesmo E pronto Né? Mas nós temos também que ter limite Louvado seja Deus E obediência, amém? Fica com essa palavra Em nome do Senhor Jesus E eu agradeço assim A rica oportunidade Em nome do Senhor Louvado seja o 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 nome do Senhor Jesus revelou aqui, ó Tomou posse? Também posse da minha parte Glória a Deus Irmãos, quarta-feira Vem oração Os irmãos que podem orar conosco Quarta-feira Vem orar em nome de Jesus Às 19h30 E na quinta-feira Estaremos ali na Irmã Cícera Amém, Irmã Conceição? Então A Irmã Conceição Ela é vizinha ali da Irmã Cícera Então nós vamos estar ali Continuando fazendo a obra do Senhor Aquela missão Sábado É culto com as crianças Na Sete Né? Então É esse sábado É o culto com as crianças Se eu não me engano Às 18h Amém? Às 18h, né? Isso Então Todas as crianças A lá eu sou criança Eu vou lá também Glória a Deus E no domingo Estaremos de volta Aqui no nosso culto Com a família Às 18h Em nome de Jesus Onde as irmãs Vão estar Conduzindo o culto Louvando a Deus E todos estão convidados Para estar conosco aqui Domingo Em nome de Jesus Amém? Tem que lançar o convite Glória a Deus Aí deixa o Espírito Santo Trabalhar Glória a Deus Vamos agradecer a Deus, igreja Tem mais alguma vista Que eu esqueci, irmãos? Amém Irmão Roberto Vamos fazer essa oração De agradecimento Em nome de Jesus Cooperador Nosso irmão Roberto Uma benção Aleluia Completo a todos Com a paz do Senhor Jesus Amém Oremos Nosso Senhor nosso Deus Nosso Pai Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Estamos aqui unidos E reunidos Mais uma vez Em teu nome Para glorificar E para pedir a ti Meu Deus Meu Pai Agradecer a ti Em primeiro lugar Por tudo que tem feito Na vida de nós Na vida de nossos parentes Nossos filhos Dos irmãos Que conhecemos E que não conhecemos Que o Senhor venha A senhora Abençoar a todos Sem distinção Porque o seu reino É diferente do reino Dos homens Assim eu peço E te agradeço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos E dê uma semana próspera Uma semana de paz De saúde De tranquilidade Que seja feita A sua vontade E que o Senhor Permita Senhor Que se for da sua Se for da sua satisfação Que o Senhor venha A satisfazer As bênçãos Dos nossos corações Assim eu te agradeço Em nome do nosso Senhor Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Quero agradecer A vida dos irmãos Que vêm cooperar conosco Estou muito alegre Viu? Deus abençoe as irmãs Deus abençoe a Conceição Que é uma bênção Continue conosco Que não é Conceição Tu és uma bênção Muito obrigado Pastor Laudir Sarinha Que é uma bênção também Viu? Está até com um chapéuzinho ali Glória a Deus Levanta sua mão pra mim O grande amor de Deus A graça de nosso Senhor E salva a vida dos Cristos E a doce consolação É a comunhão do Espírito Santo Esteja com a igreja do Senhor De hoje para todos e sempre Quem está feliz pode dizer Amém Cumprimento seu irmão Com a paz do Senhor Amém Amém É 12, então é... Tá aqui no celular, mas acho que é 12, 13, né? Deixa eu ver aqui na florinha, é 10 que está, sabe o que tu usa?